E aí, aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um React de Bleach. Já chega deixando o like, que o seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal, cliquando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando aí de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas paradas, vem com a gente que o seu apoio é muito bem-vindo. E agora, bora pro React. E aí Mano, esse bicho é muito bizarro. Mano, esse bicho é muito bom. O cara tá rachando o bicho, olha isso. Nossa, essa espada da Hulk é muito bonita, velho. Tipo, diferente das outras na Pakutou, ela é tipo brancona, tá ligado? É um branco meio gelo. É bem bonita. Sumiu. Mas ela tá tancando, velho. Nossa, mano. É um efeito bonito, essa louca. Eu pago um pau pra dar Hulk. Imagina a Bankai. Em algum momento ela vai ter uma Bankai, certeza. Como que ele tem as memórias, velho? Provavelmente é aquilo que ele falou mesmo. Ele é o Caen, estragado com os Hollow. E aí a mente dele deu uma bugada. E aí ele mudou. Mas pode ser aquilo que eu falei também. Muito bem. E aí E aí E aí O que é isso? Ela foi rápida Nossa, eu fico imaginando como vai ser a temporada atual que vai chegar em outubro, mano Imagina as lutas de espadona com a animação bolada, tá ligado? Deixa eu ser muito droga Opa, opa, opa Olha, é tipo um tridente, mano Caraca, o maluco é o Poseidon, velho Não tinha aparecido ninguém assim até então, eu acho Só que ela congela, né? Pô, ela countera esse negócio aí Tanto de água, mano Caraca Tanto de água 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 Perdeu a espada. Ele sentiu? Será que o Huch... O Huch... O Huch... Será que o Ichigo vai lá? Acho que não. O Ichigo lutando com o Yo-Yo. O Xerico desse maluco aí. Eita, apertou no ela. Morri. Morri... Eita, afoouu... Eita, afoouu... Eita, afoouu... Eita, afoouu... O que é isso? Maluca, velho. Olha isso, velho. Tá com o maior raiozão. Ah, ele não pode ficar na luz. Graqueza. Mas ele tava antes, será que é porque ele tá sem a máscara? É, é isso, pô. Ela vai destruir o teto, né? Não, pegou nele. Caraca, velho. Ela tá fazendo um puta bagulhão. Seis pilares de luz. Caraca, a Hulk é muito braba no encantamento, velho. Já era. Vai derreter, ó. Vai mostrar ele de verdade. Oh, a transição, mano. Olha o recap do que a gente acabou de ver. Nesse frame aí, ele parece o Ichigo. Olha, mano. Que bizarro. Falei? Falei, pô. Acertei, fica vendo. São dois bagulho. Eles copiavam até a habilidade e memória, mano. Hum, ele sabe de muita coisa. Falei, pô. Ela vai lutar com tudo, né? Caraca! Ah, por isso que teve duas vozes lá, né? É verdade. Olha! Nossa, muito bizarro, velho. Caraca, mano! Mano, bizarrão, bizarrão. Ah, tem mais gente, assim. Não é, ele tem mais coisa. O único Guilherme? O que é isso? Calma aí, eita porra, tô bugando. Hum, tá, entendi. Ah, aquela mesma parada, assim, né? Tipo Nemesis. Groto Negra. Ah, então ele, por isso que ele evolui sempre. Ah, por isso que ele tem tudo, mano. É muito apelão, porque ele pegou todas as memórias, habilidades, tudo. Nossa, é muito apelão. Epa, epa, epa. Epa, epa. Vamos ver, vamos ver. Nossa, já tô vendo que ele vai ficar bizarro. O que que é isso, mano? Nossa, é uma geleia gigantesca e acabou. Olha, nova engine. Já vamos aproveitar e vamos. Vai ter uns spoilers aí no fundo, hein? Já vi uma lua foda ali. Meu bicho ficou deitadão. Agora, a Haga Lendária. Agora, a Haga Lendária. Agora, a Haga Lendária. Ah, é boa, hein, Jim? Gostei. Legal esse negócio desse preto e branco e passando a corzinha. Nossa, olha a animação desse final. Mó foda, hein? Mó foda. Gostei. Da horinha. Da horinha. Tchau.